Não perca tempo com que te afasta da meta Covid, conversas não edificantes Você vai perder uma tarde fofocando Vai chegar no bebê não, filho Mulher adora fofocar Pelo amor de Deus Eu fico pensando nessas 3 horas que eu já tinha ido com meu filho no parque Eu já tinha escrito um artigo, eu já tinha lido Eu já tinha visto alguém que eu amo no stories Que fosse, me distraído, passando Mas é uma coisa que me relaxa, então me faz bem Agora fica parada, falando mal da vida dos outros Além de atrair a energia negativa, te afasta muito da sua meta Você não vai colher nada de bom com isso Se as mulheres pararem, tiver tempo fazendo fofocas E suplica da vida dos outros, já iam muito mais longe Eu não tenho tempo pra isso Eu não tenho tempo pra isso Preguiça, ansiosidade Gente, preguiçoso não faz sucesso Jamais Como diz a Bíblia Vai ter com a formiga preguiçoso Preguiçoso não faz sucesso, não Ai, tô pensando Vou pegar aquele voo pra ir lá Estudar com você Nossa, vou voltar na segunda Quebrar Vai não, filho Fica em casa Você já tá fora da minha seleção natural É por isso que no mestrado Depois de sofrer muito, entendi isso Quando eu entrei num grupo de estudo Na Universidade Federal do Espírito Santo A gente apanha tanto Quando eu falo Mas tanto Um dia eu cheguei na reunião Tipo, destruída E isso eu já tinha Já tinha muitas pós-graduações Já era professora universitária Eu já tinha meus filhos Já tinha livros escritos Mas entrei lá no final da fila Então fui apanhando Porque todo que entrava no final Vai apanhando Um dia eu cheguei na reunião Eu falei Deus do céu Eu tô fazendo nesse lugar Todo mundo que tinha entrado comigo Já tinha desistido Todo mundo Estagiário A menina que queria disputar a vaga Lá na universidade Todo mundo tinha saído de fora E aí eu lembro do meu professor Sábio Nosso mestre Minha grande inspiração Professor Vaz Falando assim Olha Estamos aqui, né gente Muita gente desistiu E eu lá Eu pensava Sábio Não sei se eu levanto meu braço agora Ou depois Mas vou aguentar mais hoje Só por hoje Não tem aquela coisa Hoje eu vou aguentar Aí ele disse assim Muito bom esse pessoal Não é? Porque eu desistir Fiquei assim É porque se o pessoal Não aguenta a pressão no início Não é pra ficar aqui no nosso grupo Fiquei Opa Eu aguento a pressão Vou ficar Esse cara já desistiu Nesses primeiros obstáculos Deixa ele sair, gente Porque ele não vai aguentar Ele não tá pronto pra ele E eu aprendi muito com ele E fui ficando lá E fui ficando Graças a Deus Porque minha meta Eu precisava do mestrado Eu precisava do doutorado E graças a Deus Isso foi muito E é muito importante Pra eu chegar onde eu vou chegar Obrigada.